A produção foi de bolo caseiro com brownie e biscoito de povilho doce. Boveiro, colete de assado, levo ovo, óleo, fermento. Os produtos são feitos com capricho e muito amor pelos alunos da Associação Juliano Varela, que participam do projeto Cozinha Inclusiva. Aqui eles trabalham a questão de higiene e manipulação dos alimentos, da bancada, né? Então aqui eles têm toda a autonomia também para lavar as louças, né? Que são utilizadas para fazer as receitas, a questão da coordenação motora, né? A gramatura. Eles aprendem a preparar biscoitos, pães, doces, salgados e pratos quentes. A coordenadora do programa destaca inúmeros benefícios para os participantes. Além da profissionalização, muda toda uma vida deles, né? A questão deles desenvolverem essas receitas em casa também, com a mãe, com a avó. Isso traz um vínculo afetivo muito grande, desenvolve a autoestima deles, coordenação motora, né? Na escola isso influencia também, traz mais sociabilidade, mais autoconfiança para eles. A Cozinha Inclusiva está com inscrições abertas para três níveis, iniciante, intermediário e avançado. Podem participar qualquer pessoa com deficiência intelectual acima de 16 anos. E não precisa ser aluno do Juliano Varela. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3026-8828. As aulas para os iniciantes acontecem toda segunda-feira, das 7 às 11 da manhã. Intermediário às terças e avançado, quartas e quintas, tudo no mesmo horário. Com essas novas turmas, está previsto para começar a semana que vem. Corre e garante sua vaga. Corre e garante sua vaga.